Fala galera, mais um vídeo para vocês aqui no canal, de início já te peço Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, interage aí O seu comentário, a sua curtida é muito importante para mim, o YouTube Entenda que o conteúdo é relevante, mostre mais os conteúdos para mais pessoas Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para você aqui o processo que foi feito nesse carro Galera, olha só, essa dica é muito importante porque Se você não tiver cuidado, você pode botar fogo no seu carro É isso mesmo, botar fogo, tá? Olha só, o cliente chegou relatando que o ar-condicionado não estava funcionando, não estava gelando Como muitos clientes fazem Só que ao entrar no carro e fazer o teste, olha só Eu ligo a chave do carro, ligo o ventilador, não sai nada, cadê o vento? Poxa, não está funcionando nada O que pode ser? Fusível Fui olhar os fusíveis, olha só a surpresa É aí que está a questão do cuidado O fusível fica localizado nesta região, olha só o fusível queimado Aqui está o fusível queimado Ao colocar o novo fusível, olha só a bagaceira Olha só o curto Olha só o curto Olha só a ponta do fusível E quente quem está ele, viu? Então, o que que acontece? O que que acontece? Muitas pessoas, às vezes cliente, dono de carro Às vezes até uma pessoa responsável pela área que não tem muita experiência Ó, queimou o fusível Vou colocar um fusível mais forte Vai lá Esse aqui é de 25 Vai lá e coloca um de 30 Aí é a hora que acontece a bagaceira Você vai queimar todo o seu chicote Correndo o risco de botar fogo no seu carro Ah, mas como você sabe o que é o ventilador? Olha só Aqui se encontra o ventilador Olha aqui, ó Aqui embaixo está a resistência E aqui está o ventilador Aqui é o conector Vou soltar o conector Soltei o conector Agora Eu coloco novamente o fusível Olha só E acaba o curto Não tem mais curto O ventilador interno Está em curto Então pessoal, muito cuidado Nunca é só uma troca de fusível Como eu falo Nunca é só uma carga de gás A mesma coisa eu falo para isso Numa dessa daqui Você corre grande risco De queimar a sua instalação A sua parte elétrica Porque aqui dentro do carro Você vai colocar fogo em todo o seu carro Aí meu amigo Esquece Não tem o que fazer Agora Já está aqui Ventilador novo, né Vou trocar o ventilador E mostro para vocês a diferença Então Vou fazer a substituição E vai voltar a ficar 100% Olha só O ventilador já foi trocado Vou mostrar para vocês aqui O ventilador novo no lugar Está vendo o chicote dele Ventilador novo E aqui é o ventilador velho Olha só Travado, ó Travado Agora vamos ver o resultado final Será que ficou bom? Vamos ver Fusível na mão Vou colocar e vamos ver o resultado Agora vamos ligar a chave Deixar a velocidade no máximo, né E vamos ver aqui agora Colocando o fusível Tchau, 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 tchau E olha só, galera Não dá nem uma faísca Você está doido, ó Serviço Ok Ventilador Ventilador Também está ok Ó Aí é o barulho do vento, hein Agora vamos para o ar-condicionado Vamos ver as pressões E aí já é outro problema Fechou? Se gostou da dica Gostou do vídeo Deixe seu like Comenta aí nos comentários Se você já passou por isso O que você faria nessa situação O cliente chegou falando Que era o fusível Não, é o fusível e tal Beleza, chefe O senhor acertou Só que nunca é só o fusível O fusível não vai queimar Por nada A não ser que ele dê Um pico de carga Aí já é assunto para outro vídeo Outras ideias Então Nunca Troque o fusível Queimou? Não vai botando um fusível mais forte Que você vai pôr fogo no carro, tá Então essa é a dica de hoje Comente Compartilhe Deixe seu like Tamo junto galera Valeu